Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Alex Gamer, estou aqui em mais um vídeo dessa vez aqui um vídeo de Freerunning 2 Bom galera, esse jogo aqui é um jogo muito bom É um jogo que requer não muita habilidade Bom, vou mostrar aqui para vocês Então, o jogo se baseia só no X que é o pulo e no setinha, então não tem muito segredo Ah, que droga Mas, só precisa ter o tempo de pular E esse cara é um doente, esse maluco que pula nas coisas Ele pula tudo quanto é lugar Bom, vamos lá Pula, pula E Momento lag Corre, 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 corre Bom É um jogo bem Bem simplesinho mesmo E eu jogaria muito melhor se não estivesse falando Mas eu sou um animal E é difícil falar e jogar ao mesmo tempo Mas, tudo bem Caraca, o maluco fez um O maluco fez um espacato no ar, viado O cara é O cara é fode, velho O cara é fode O cara é O cara é mito Olha o cara é mito, velho Bom Vou jogar só mais um nível aqui pra vocês E vou trocar de jogo Porque se é de minijogos Não vou mostrar só um jogo Vou mostrar vários jogos Então, vamos lá Tan 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 Não sei como é que o maluco faz essas coisas, né Mas ele faz Caraca Meu coração Meu Deus Pensei que meu personagem lindo Ia morrer Hum, boiola Tan 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 Essas coisas aqui de deslizar não tinha nenhum, tá, gente Essa coisa que começaram a acrescentar no dois Estorce de correr Eu joguei mais um, pra falar a verdade O dois aqui eu não joguei tanto Oi Oi Uuuu O dois eu já virei, isso aqui não Eu joguei mais um Nossa senhora Calma assim, velho O maluco é Acro 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 Acrobático, velho Acrobático, acrobatista Meu Deus Vai, meu filho Cara Eu queria muito saber fazer essas coisas, velho Ó, peguei um dragão Ó, meu Deus Eu fiquei verde Então tá Caraca, velho Eu fiquei verde, mano Que fera Isso aqui não tinha nenhum também Isso aqui eu não sabia, pra falar a verdade Bom Vou trocar de jogo agora, galera Pra vocês verem Outro jogo Já vou Então, galera Voltei aqui das coisas aqui com Tug the table Eu vou jogar aqui com Uma Uma amiga aqui Não é? Então Ah, pra tá, abrir Não Eu sou azul aqui, gente E ela Não Eu não sei jogar Essa tá boa Não sei Sai Não 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 Big head Big head Aí, agora Peguei o jeito do troço Rapaz Cara, eu tô Cabeça Cabeça Sim Tem várias coisas diferentes Por exemplo, cabeções Não 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 De novo Não Aí Pesa na minha linha, rapaz Cabeça Maluco Beleza Eu vou Fica Cabeça Pra baixo Tendo uma convulsão Um No 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 Diego Ver eu vou ganhar 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 agora vamos mudar de jogo Fala galera voltei aqui e voltei aqui com fps pacman no jogo eu vi eu vi você passar eu vi eu vi eu tô com medo das coisinha não 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 sai fora seu desgraçado não vem atrás de mim que merda vou tentar de novo galera não vou desistir tá vamos continuar aqui eu não desisto sou brasileiro eu sou bra... esse jogo aqui tem que é facinho velho pra falar a verdade pra vocês é um jogo facinho sai fora eu ouvi você hein ai sai fora eu não morrerei não morrerei não morrerei caraca velho meu deus parece que eu morro ali velho sai fora será que não é só um desses bichinhos opa vem 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 você 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 e você botalhos é que tem muita coisa pra pegar ainda gente olha ele no mapinha cara esse bagulho de tela fica vermelho é cara tipo acontece isso quando você pega o troço mas o que que eu sei o que que aconteceu não me lembro o que aconteceu quando pegava uma coisinha azul no aquela bolinha azul no no outro velho ai meu deus que droga velho pera aí gente então galera muito obrigado por assistirem esse vídeo deem gostei favorito like o que mais compartilhe o vídeo para me ajudar no canal para continuar fazendo vídeo me motivar e trazer mais conteúdo com mais qualidade para vocês muito obrigado valeu falou